Hoje lembrei de nós dois andando pela casa Chegou em primeira mão notícia indesperada Você arrumou alguém e pensou que me esqueceu Será que ele te faz bem, bem melhor do que eu? Me diz quem é que faz a sua madrugada não passar jamais Te lembra de momentos que não existem mais Te faz sentir saudade de acordarmos juntos Amor, amor, insistir em mudar de assunto E esse cara aí não tem nada a ver Não sei se ele sabe, mas não é amado por você Não sei se ele sabe ou se faz de surdo Pra viver esse amor tem que ser cego, surdo e mudo Não sei se ele sabe, mas não é amado por você